tudo bem fazer um vídeo usando a flash pop ali são 97 metros está o vento deu uma acalmada vou arriscar os tiros está usando o jsb de 18 grãs a luneta é uma evo 6 24 44 se der o vento não começar talvez eu faça com a p10 também tem um pouquinho de vento e agora por um acaso acho que meio de uma parada e não pegou de novo e aí o vento praticamente parou olha a carabina é muito preciso tá vou tirar o celular daqui só para mostrar para vocês o chungusado foi o jumbo heavy e aí a carabina tá aqui Hudson flash fantástica carabina fantástica e agora com tá com 150 bar eu vou mostrar para vocês eu fiz uma marca nova tá então ali em cima desse cisco dá 100 metros aqui são da onde eu esparei aqui 47 tá vamos dar uma caminhadinha rápida até lá isso é lá no fundo tá vamos ver o estrago que fez nas latas e na verdade assim uma carabina não é pouco daquela potência daí eu tô acostumado com a m22 eu atiro lá na a nossa distância lá as latas arrebenta mesmo sabe dá uma cacetada se vai saltar para cima mas eu vou quero só mostrar a distância tá mostrei lá 47 metros e aqui tá aqui é o primeiro metro tá essa aqui é a marca dos dos 50 tá lá em cima não é que eu tirei 47 e até onde estão as latas são mais cinquenta metros é a carabina muito boa nunca gostei de rato santa só para dizer para vocês mas e essa me surpreendeu muito boa vou mostrar aqui só já tinha umas latas que eu tinha alvejado tá tá então essa aqui eu estrago tá entrada e saída que pegou aqui embaixo e também pegou bem baixo ela tava no terceiro real que na verdade eu tava tirando no no dote no terceiro mas a precisão da arma fantástica muito boa com 100 metros olha lá de trás abração aí para quem quiser comprar pode comprar sem receita fantástica carabina e é um custo-benefício show de bola tá um abraço a todos e aí e aí